Hoje é dia de unboxing, finalmente trago aqui pra vocês o Trimu Smart Pro. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Finalmente chegou o tão aguardado Trimu Smart Pro. Muita gente havia me pedido pra revisar esse carinha. Eu peguei no AliExpress, chegou aí com cerca de 20 dias. Esse carinha que saiu pra mim na faixa de R$270,00 em uma das últimas ofertas que o AliExpress fez. Vou falar pra vocês aí que de imediato esse portátil me surpreendeu. Não é à toa que tem feito tanto sucesso. Antes da gente fazer unboxing, review de primeiras impressões, deixa aquele joinha que fortalece bastante o nosso conteúdo e se inscreva aqui no canal. Essa é a caixa nova do Trimu Smart Pro. Como vocês podem ver aqui, nós temos as três cores disponíveis do aparelho. O branco, o cinza DMG e o preto. Do lado nós temos aqui, novamente, as três cores aqui em destaque. Na parte de trás, algumas informações. Tela de 4.96, 5 polegadas, né? Dois analógicos e som estéreo. Do outro lado, informação aqui que o meu é o DMG, o cinza. Sempre achei esse aparelho muito bonito. Gosto das três cores, mas o cinza pra mim é show. Vamos tirar a parte de cima da caixa. Vem aqui com um folheto de informações mostrando aqui os botões do portátil. E, finalmente, aqui nós temos o Trimu Smart Pro. Ele acompanha um cabo de carregamento. Deixa eu ver aqui se ele vem com mais alguma coisa, mas acho que não. Essa parte de trás aqui nem sai. Então é isso aí. Vem esse manualzinho mostrando os botões do aparelho e o cabinho de carregamento USB-C. E olha só. Portátil extremamente bonito. Acho que dos portáteis de entrada ele é o mais bonito. Ele lembra bastante um PS Vita. Ele é arredondado, como a gente pode ver aqui. Gostei do material, do acabamento. Os analógicos dele é praticamente os mesmos do Vita, né? O analógico mais baixo. Não tem clique. Então não tem L3, R3. E se a gente for parar pra pensar, não tem nem por que ter L3, R3, né? Já que ele vai rodar até PS1, PSP e Dreamcast. Se bem que esse camaradinha aqui, ele roda, né? Jogos de PC. Então, pensando bem, poderia ser uma boa se ele tivesse cliques aqui de L3, R3, tá? Vou falar pra vocês daqui a pouco por que ele roda jogos de PC. Acho que ele tem uma película aqui. Ele conta com um D-Pad, que aparentemente é um bom D-Pad. Tem um clique legal. Os analógicos, como eu disse, praticamente o mesmo do Vita. Então são mais baixinhos. Não espere aquele analógico padrão Nintendo Switch, que é um pouquinho mais alto. Mais uma vez, não tem clique. Botões de ação. Um clique OK. Nós temos Select Start aqui na parte de baixo. Botãozinho de menu. Na parte de baixo, nós temos fone de ouvido, cartão de memória, carregamento. E temos aqui também um botãozinho FN, da qual a gente pode programar algumas funções pra esse camarada aqui. Eu achei que essa tampinha fosse alguma coisa, mas aparentemente não é nada. Essa é a parte de trás do aparelho. Tem aqui, tem aqui o Tremu Smart Pro, o modelo dele e só. Na parte de cima, nós temos volume, mais e menos. Nós temos uma outra entrada USB-C aqui. Acredito que seja pra cabo OTG. E o botão de power. Os botões de ombro me lembraram bastante do Retroid Pocket. O R1 aqui é mais fino. E o R2 aqui um pouquinho mais ressaltado. O fato de ser botões empilhados e não enfileirados é um ponto bem positivo pra esse dispositivo. Ao ligar o aparelho, a gente já consegue ver os LEDs. Dá um charme a mais no portátil. Gostei bastante. Aí nós temos aqui essa parte que... O meu já tá todo em português, tá? Só mexer ali nas configurações de idioma. Você deixa teu aparelho todo em português. Nós temos aqui Pokémon Collection. Aí, multijogos de Nintendinho. E Arcade Vertical, tá? Então tem alguns jogos que você vai poder jogar com o aparelho assim. Joguinho de navinha, geralmente. Ele salva os seus favoritos. Tem aqui recente, né? Alguns jogos que eu joguei. Vamos dar uma olhada no que ele roda. Arcade. Atari 2600. Atari 7800. CPS 1, CPS 2 e CPS 3. Dreamcast. FBnew. Nintendinho. Gameboy. Gameboy Advance. Gameboy Color. Mami Plus. Mega Drive. Master System. Nintendo 64. Nintendo DS. Neo Geo. Neo Geo Pocket. PC Engine. PGM. Eu instalei aqui já o Port Master. Então essa é a forma de você rodar alguns jogos de PC. Se você gosta de indie games, você vai conseguir rodar através do Port Master. E tem uns portes legais. Tem até GTA 3 e GTA Vice City. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do Port Master pra vocês. PSP. Playstation 1. Super Nintendo. Wonder Swan. Tá? Então aqui são todos os consoles que esse carinha aqui vai rodar. Além dos jogos nós temos aplicativos. Então a segunda forma de rodar jogos de PC é fazendo o streaming do seu PC aqui para o Trimui Smart Pro. Então você pode streamar os seus jogos de PC aqui e você vai conseguir rodar via streaming no Moonlight. Eu falei pra vocês dessa tecla FN e você pode estar configurando aqui em aplicativos o LED. Então eu posso desligar o LED ali. Tem aqui Key at Mode, Silent Mode, CPU Power Save, CPU Performance Mode, Turbo no botão A, Turbo no botão B, X, Y, L, R, L2, R2. Então são algumas funções que você habilita aqui e quando você vira aqui a chavinha do botão FN, você ativa. Então tudo isso é configurado por aqui. Além do Moonlight ele conta também com o Media Player, então você pode estar convertendo alguns vídeos. Eu não cheguei a ver o formato de vídeo que ele aceita, até mesmo porque não é algo que me interessa. Mas pode ser que interesse alguém, tá? Então você convertendo ali, precisa ver o formato. Você pode assistir vídeos aqui. Aqui eu acredito que seja um explorador de arquivos para o seu cartão micro SD. Aqui a gente vai formatar o micro SD. Tem hora e calendário. Guia do usuário. E o Portmaster que eu instalei. Falando do Portmaster, já que a gente está aqui, tem como a gente instalar jogos de PC. Eu instalei alguns jogos aqui, alguns funcionaram e outros não. Por exemplo, choveu night, eu não consegui fazer funcionar. Nem o Sonic Mania. Mas o Axon Verge eu consegui fazer funcionar. O Stardew Valley, que era um jogo que eu queria jogar aqui, está funcionando. E também Tartarugas Ninja, né? Então saiba que você pode instalar os ports. É bem fácil. No futuro eu pretendo fazer um vídeo explicando melhor para vocês, tá? Vai ter vídeo aí testando também os ports. Eu pretendo baixar mais, inclusive os GTAs, para que a gente possa estar testando por aqui. Ele tem Netplay, então acredito que dê para jogar online através do RetroArch. Além disso, como ele tem Wi-Fi, você também pode utilizar o sistema de RetroActivement. Exibição. Então aqui eu tenho o brilho da tela, o LED. Tempo de tela de bloqueio, contraste, saturação, temperatura da cor. Ele é um aparelho bem completinho pelo preço que ele custa, viu? O volume, ó, volume da música ambiente, ronco, Wi-Fi, ponto de acesso, Bluetooth, temas, mapa de teclado, sistema. Em sistemas eu tenho aqui desligar, como eu disse para vocês, o idioma. Então eu coloquei ele em português, Netplay, atualizar ROMs, data e hora, redefinição de fábrica, teste de hardware. Tem como você calibrar os analógicos, isso é legal. Modo Flash, informações do dispositivo, tá? O meu está atualizado para a última versão. Eu achei o sistema desse carinha aqui bem fluido. E o fato de aceitar a instalação do Portmaster é algo bem bacana. O Portmaster dele ainda está em fase de desenvolvimento. Então tem alguns jogos que vão rodar, outros não. No site do Portmaster você pode ver quais são os jogos que rodam aqui. Mas acredito que em um futuro próximo muito mais jogos vão estar rodando aqui no Trimu Smart. Afinal é um portátil que a comunidade abraçou. Lembrando, eu comprei o meu no AliExpress e eu vou estar deixando aqui na descrição o link do anúncio mais barato e confiável que eu achar no AliExpress para você estar comprando o seu. Pode ser que ele não esteja dentro dos 50 dólares, mas fica de olho porque sempre tem promoção no AliExpress. A gente já está no final do mês e no início do mês de julho, né? Sempre tem o Choice Day e pode ser que ele entre em uma promoção abaixo de 50 dólares e você consiga garantir o seu por um preço bem legal. Testando aqui o GBA, gostei que ele já veio com o filtro aplicado, eu gosto desse filtro para jogos de Game Boy Advance. Ele vem aqui com uma borda também para deixar a tela em uma proporção não esticada para o Game Boy Advance. Então, na minha opinião, isso é legal também. Mas tudo isso é configurado, se de repente você não gostar, você pode estar entrando nas configurações do RetroArk, tirando isso, deixando a tela em full screen. Os botões funcionam bem. Por conta desses analógicos aqui e o formato, a sensação é que eu estou segurando um PS Vita. Para sair, eu vou apertar o botãozinho Trimui aqui. Ele tem algumas informações, então continuar, salvar, carregar. Menu avançado, ele vai para o menu do RetroArk, Net Play e sair do jogo. Quando você entra na plataforma que você quer emular, tem ali os jogos e geralmente tem as capinhas. Alguns não estão com capinha, mas isso você pode estar colocando depois. Algo que me surpreendeu muito nesse portátil foi a performance em Nintendo 64. Rodando Mario 64, você pode ver como é fluida. A performance é realmente muito boa. É um aparelho que eu indico para quem está procurando custo-benefício para rodar jogos de Nintendo 64. Lembrando, né, aqui ele está em uma proporção para a tela não ficar tão esticada, mas se você quer jogar em full screen, você consegue também. Eu não me incomodo, até prefiro que a proporção da tela seja essa para jogar alguns emuladores. Segundo analógico funcionando aqui também, então não é um analógico secundário, apenas de enfeite. Gostei bastante da performance de PS1, apenas devo falar para vocês que em alguns emuladores o analógico não está habilitado, tá? Então vai ser necessário entrar no sistema do RetroArch e habilitar o analógico por lá. É importante falar para vocês, para de repente vocês não acharem que o seu aparelho veio com algum tipo de problema. Então aqui não está funcionando, porque não está habilitado, mas não é nenhum problema no analógico em si. E onde ele brilha, na minha opinião, é na performance de PSP, já que é um portátil de entrada, que dá para a gente pegar aí na faixa de 300 reais, até mais barato, como foi o meu caso. E olha como ele roda bem, God of War. Não está perfeito. Mas para um portátil que a gente consegue pegar aí na faixa de 300 reais, lembrando, né? Quando tem cupom de desconto, quando está em promoção, o preço normal dele está na faixa aí de 300 reais, então passa um pouco da remessa conforme. Mas quando a gente pega ele na promoção está valendo muito a pena, porque rodar PSP assim está bem bacana. E ele aceita Vulkan. Para quem não sabe, o Vulkan é um sistema de processamento que melhora bastante a performance de jogos de PSP. E eu até então só tinha visto o Vulkan em sistemas Android e PC. E me surpreendeu bastante ver que esse carinha aqui, ele aceita Vulkan e melhora bastante a performance de jogos de PSP. Está muito bacana mesmo. E está super jogável o God of War aqui no Tremu Smart Pro. E por fim, testando aqui, Tartarugas Ninja, que é um jogo de PC portado aqui para o Tremu Smart Pro. Como eu disse, ele vai rodar jogos de PC, mas dentro do Port Master, né? Então não são todos os jogos de PC que você vai conseguir rodar, e sim os jogos que saem através de ports. Geralmente jogos indies, jogos em 2D, mas tem jogos que foram AAA no passado e que também estão rodando aqui. Eu vou ter exemplo para vocês de GTA 3 e GTA Vice City. Está bem bacana, rodando perfeitamente. O jogo está lindo aqui no Tremu Smart Pro. E como eu disse para vocês, eu quero fazer vídeo aí testando mais coisa. Está bem bacana mesmo. Eu adoro esse jogo. E poder jogar ele no Tremu Smart Pro é algo muito bacana. E poder jogar ele no Tremu Smart Pro. E as minhas considerações para esse dispositivo é o seguinte. Eu gostei muito do aparelho, me surpreendeu bastante. Não é à toa que muita gente vivia pedindo para que eu pudesse revisar esse carinha. Ele tem uma boa construção. Os botões de ação, embora tenha um clique ok, não são dos melhores que eu já testei. Os analógicos, na minha opinião, acabam sendo um ponto fraco, pois ele poderia ter um R3 e um L3. Eu sei que serão poucos jogos que a gente vai testar. Mas agora, com esse sistema do Portmaster, pode ser que venha algum jogo que utilize o R3 e o L3. E a gente não consiga utilizar essa função aqui. Esses analógicos padrão PS Vita, na minha opinião, não são dos melhores, porque são bem pequenos. Eles são menores que o do Switch. E outro ponto que eu percebi é que rodando alguns emuladores como o Nintendo 64 e também PSP, ele acaba esquentando um pouco. Mas, no geral, o saldo é positivo. É um portátil extremamente bonito, elegante. Ele tem uma boa pegada. Os botões de ombro empilhados é um ponto muito positivo para mim. O fato dele ter Bluetooth e Wi-Fi também. Só faltou uma porta HDMI para que a gente pudesse ligar ele na TV. Mas, no geral, se você encontrar esse aparelho abaixo dos 50 dólares, ele está valendo muito. Mas muito a pena mesmo. Como eu disse, eu vou deixar o link do anúncio mais barato e confiável do AliExpress aqui para vocês. Pretendo fazer mais vídeos com ele, testando emuladores separadamente. Então, deixe nos comentários o que você quer ver nesse carinha aqui. Espero bastante que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele joinha que fortalece muito o nosso conteúdo. Se inscreva aqui no canal. E eu te vejo numa próxima. Valeu! E aí Obrigado.